Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e meus amigos do vídeo de hoje Daqui a pouco eu tô igual o Rezende fazendo introdução Vou arrumar o meu escritório? Sim, já tem tempo que eu tô querendo fazer isso, vocês não tem noção Para alguns isso aqui pode ser organizado, mas pra mim não tá muito organizado não E eu queria arrumar ele pra deixar num aspecto minimalista Recentemente eu fiz um curso de home office e eu anotei um tanto de coisa aqui, várias dicas pra você montar o seu escritório E aí a ideia do vídeo de hoje é exatamente essa, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês e ao mesmo tempo vou dar dicas de como arrumar o seu cantinho, né? Seja o seu escritório, o seu quarto ou sei lá, onde você fica a grande parte do dia Primeira coisa que eu vi lá no curso, que a menina fala, ela diz o seguinte Você tem que separar o seu ambiente de descanso, o seu ambiente de lazer, do seu ambiente de trabalho Então por exemplo, aqui no meu escritório eu tenho o meu videogame, né? Ali como vocês podem ver, eu trouxe ele há alguns dias, né? Tem até um vídeo aqui no canal E eu falo que o meu videogame, o objetivo era me deixar mais produtivo jogando jogos competitivos Isso não faz sentido nenhum Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar isso daqui Até porque isso aqui ocupa muito do meu espaço E agora que as minhas aulas vão voltar, eu preciso de espaço É algo que eu preciso Então no instalar de dedos... Tcharam! E pronto meus amigos, é isso Organizeu, é mentira, mentira Vamos para o segundo passo O segundo passo vai ser colocar alguma coisa na parede Porque isso aqui tá muito branco, olha Inclusive eu também, cara, precisando pegar sol Daqui a pouco eu tô da cor da parede E aqui como vocês podem ver, já tem alguns preguinhos na parede O que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns itens aqui A parte que eu vi no curso que fala que é importante colocar algumas coisas na parede É a questão da decoração E uma das maneiras de você decorar a sua parede é com memórias E eu tenho um quadro aqui bem legal Que é esse quadro aqui, do dia que eu lancei o meu caderno com a Luana, o Luke e a Naline E eu acho que ele vai ficar bem interessante aqui nessa parede Vou colocar pra fazer o teste Tcharam! Olha que maravilha meus amigos Por que que eu tô tampado ali? Tô parecendo o Michael Azalski Ah, é a luz Olha que coisa maravilhosa meus amigos Ele tá meio torto, eu preciso ajeitar Porque eu tenho um pouco de toque Então vamos lá, vamos lá, acho que pro ladinho aqui Show? Show? Não, não tá show Um outro tipo de decoração que ela falou é a decoração útil Aquela que você pode usar pra alguma coisa Ela vai te favorecer de alguma forma E eu tenho mais dois preguinhos Eu vou colocar o meu quadro, assim Eu tenho uma lousa E ali eu vou poder anotar minhas metas, planejamento Enfim, lembrete, recado Vamos pegar ela Lousa posicionada Olha que maravilha Eu só preciso apagar isso tudo aqui que tá feio Prontinho Aí ó, já tá ficando legal Já tá ficando interessante Agora a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui Que vai ser a parte chata Como vocês podem ver, tá uma bagunça Não só aqui em cima Como aqui embaixo também Tem um tanto de caderno Tem um tanto de material antigo Tem material aqui de 2018 Pra vocês terem uma noção Mas antes de eu arrumar Eu tava até pensando em mudar a mesa de posição Eu queria colocar a mesa aqui ó De frente pra janela Mas a moça lá do curso Falou que não é muito legal você trabalhar de frente pra janela Porque você fica ali ó De frente pra claridade E quando você fica olhando muito pro sol Quando você fica olhando muito pra luz A sua visão vai ficando mais escura E isso pode te dar problemas E eu falei Caraca, faz todo sentido Então o certo é deixar a minha mesa de lado Aqui ó Fazendo 90 graus ali com a parede da janela Vamos fazer a parte chata Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Primeira coisa que eu vou fazer É tirar tudo que é inútil Tipo remédio Colírio Tem camisa aqui Tem papel que eu não uso mais Conta do banco Material antigo Caderno que eu não uso mais Por que eu vou fazer isso? Pra deixar mais organizado né Um ambiente organizado Te ajuda a ser mais produtivo né Te deixa um pouco mais inspirado E sem contar que eu já tô nesse escritório aqui Há sei lá Um ano ou mais Todo dia trabalhando aqui né Desde que a pandemia começou Então eu tenho aula aqui Eu trabalho aqui Eu faço tudo aqui Tudo Vou dar uma mudada no ambiente Isso te ajuda né Isso te ajuda a se sentir em um novo lugar Então eu vou começar a tirar as coisas inúteis daqui Essa quantidade de cabo Esse negócio que tá Olha, olha meu amigo Deve ter rato aqui dentro Coisa que eu não uso mais Vou separar tudo em algumas sacolas E depois eu vejo o que eu faço Com cada uma dessas coisas Bom, eu tô com dois sacos aqui Tem um saco que é coisa que vai pro lixo E outro saco são coisas que eu vou reaproveitar Ou guardar em outro lugar Vamos começar Beleza rapaziada Ó, isso aqui é lixo Que eu achei Tinha uma porrada de lixo Tinha uns treco nojento aqui Isso aqui é tudo que eu vou levar pra outro lugar Saco é saco de lixo Mas isso aqui eu tô usando mesmo Só pra guardar E depois eu vou separar aqui pela minha casa Então assim O primeiro andar meio que já foi Ainda depois eu vou arrumar essas outras coisas aqui Vamos arrumar a fiação velho Aqui tem coisa demais Meu Deus do céu Vamos lá Beleza Já tirei tudo que é inútil Aqui de cima Já tá tudo ali E agora eu vou terminar Aqui as últimas duas Parteleiras Prateleiras Trapeteiras Bom, aqui tem muita coisa inútil também Alguns cadernos que eu não uso Eu já usei Eu também vou separar tudinho aqui Só vou deixar o que eu realmente preciso Vamos lá Vamos lá Agora chegou a hora da gente arrumar Um outro detalhe muito importante Eu tirei algumas canetas aqui inúteis Que estavam Até tem caneta que funciona Mas eu deixei só o necessário Eu ainda acho que tem muita coisa aqui Eu ainda pretendo tirar Por quê? Lá no curso a menina fala Que quando você tem, sei lá Muitas opções de canetas Isso te deixa às vezes meio perdido Tenha apenas o necessário Se acabar a caneta Você vai lá e repõe Coloca outra E eu tinha uma porrada aqui, cara Tinha caneta que não funcionava Tinha lapiseira Às vezes eu pegava uma Depois eu pegava outra E isso aí me deixava um pouco confuso Às vezes Sem contar o tempo que você perde Procurando caneta que tá funcionando Juro, eu tinha muita caneta aqui Um outro item que eu quero colocar aqui É uma planta Eu fiquei sabendo que É descompensador, né? Você se dá uma relaxada Quando tem planta Planta é vida Nunca tive uma plantinha E eu reservei uma bonitinha aqui Com um estalar de dedos É Bem meigo E não, planta errada Ah, agora sim Planta certa Pessoal, botei aqui Aí eu vou ficar dando uma regada Nela de vez em quando Vamos ver, né? Acabo Quem sabe eu vira o amigo dessa planta Qual vai ser o nome dela? Planta raiz Criativo, achei Então tá aqui a planta raiz A gente todo dia vai reverenciar essa planta maravilhosa Esta planta que nos dá vida a partir de hoje E com vocês o novo escritório Tcharam! Eu gostei Galera, sério, tô muito feliz com o resultado Ó, ficou bonitinho, cara Eu consegui uma lamparina aqui, né? Qual é o nome disso aqui mesmo? É... Luminária Lamparina é outra coisa Deixei aqui a minha garrafa d'água Tá combinando com o computador Abri aqui o meu caderno raiz Esse aqui é o brabo do brabo Pra você que não sabe Esse aqui é o caderno raiz O mais novo caderninho Com a minha assinatura Uma brincadeira que eu criei aqui no meu canal E virou realidade Caderno raiz pra você fazer as suas anotações Em parceria com o caderno studies Isso quer dizer que você vai ter uma tecnologia incrível Olha só A folha você pode destacar E depois você pode voltar com ela Você pode mudar de lugar Você pode comprar um refil de folhas E como você pode perceber Não sei se você tá conseguindo enxergar É white lines Isso mesmo Linhas brancas Então com o meu cupom PENONI Você vai adquirir 5% de desconto Clicando no link aqui na descrição Adquira já o seu caderno raiz Ele é mais que um caderno É uma experiência E junto aqui você também pode fazer uma combinação Que fica bem interessante Com outro caderno Só que esse aqui tamanho real Para você que vai voltar as aulas aí Ou já voltou as aulas Recomendo bastante É uma qualidade absurda É um caderno que dura Gramatura 90 Entre no link na descrição E utilize o cupom PENONI Para adquirir um desconto Lembrando que eu hoje cedo fui no shopping Procurar lamparina Mas não achei Bota o take aí pra vocês verem Agora imagina Eu compro a lamparina de R$400 Chego aqui em casa Descubro que já tem uma Eu deixei alguns livros aqui Mas eu não estou gostando muito disso Não sei se eu deixo eles virados pra cá Acho que aqui ficou bonito Mas provavelmente eu vou tirar esses livros aqui depois Lembrando que esses aqui são livros de economia Eu selecionei livros específicos Daquilo que eu mais gosto de estudar E eu trouxe aqui pro meu quarto A televisão e o videogame Aquele cestinho e as pastas Eu coloquei aqui no meio da minha biblioteca Mas provável que eu vou colocar eles aqui em cima depois Pra conseguir completar A tão sonhada biblioteca do PENONI E o resto, as canetas Tá tudo dentro dessa caixa aqui E naqueles dois Estojos É isso aí meus amigos Agora vamos para o geralzão Zanato A edição é com você meu amigo E bom meus amigos O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se inspirado Para organizar aí as suas coisas Lembre-se, caso você queira ser uma pessoa mais produtiva É necessário organização E também uma mudada no ambiente Eu tenho essa mesa aqui Eu não posso levá-la para outros lugares Mas, cara Às vezes você só mudar as coisas de posição Isso já ajuda bastante Agora eu coloquei ali um quadrinho bacana Temos aqui a planta raiz Reverência Reverência à planta raiz Tem ali um troféu do meu pai Para eu sempre me lembrar Aqui, aqui, aqui Troféu do meu pai Para eu sempre me lembrar do cara Do gigante Aqui tem algumas imagenzinhas Que a minha mãe me deu Então também para sempre me lembrar dela Olha que bonitinho Cara, eu gostei Eu acho que foi legal Ali também tem uma samambai Eu não sei qual é o nome dessa planta aqui Olha, a planta está escura Mas acho que vocês conseguem ver Enfim, meus amigos O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração que você tenha gostado Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal Para você continuar acompanhando Este lindo e maravilhoso Felipe Penoni Tamo junto, galera É nóis E fui!